3, 2, 1 Meu time fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós na sacada do 18º É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine